E aí pessoal Ah, isso é um puxa faca Rapaz, o filhotinho pia banha, cara Isso aí Filhotinho pia banha Pia banha Solta, Eta Pegar camarão Vou lá pegar camarão Camarão Vou lá pegar camarone Pia banha Pia banha Pia banha Ré de apoio Pia banha Pia banha Vamos ver se a gente acha um camarão ali pessoal, se a gente põe um peixe, porque não está dando peixe de outra maneira que não, só no camarãozinho ali que a gente vai tentar ver se acha. Está filmando ainda. Camarão. Essa é boa. Agora nós pegamos o sarapô. Sarapô está na boa. Podia ter até maior. Sarapô está na medida. Isso aqui vai lá para o canal depois, João. Isso aqui vai para o canal. Canal do YouTube. Isso aqui eu boto lá no canal do YouTube. Eu já vi mesmo no canal do seu. Temos um camarão na sarapô aqui. Agora nós vamos ali agora ver se nós realmente nós conseguimos pôr um peixinho. Bota o camarão, mãe. Naquela rampa lá você põe o peixe. É isso aqui que nós queremos, pessoal. Está começando a chegar o peixinho, só que agora está vindo com o camarãozinho. Vamos buscar mais aqui. Olha aí, pessoal. Isso é maçã que está dentro da água lá. Tem que tomar um calo. Vamos. Olha aí, pessoal. Um camarão. Olha. Filatinho de peixe-reio, pessoal. Olha, pessoal. Vai para a vida, hein. Vamos ver se vocês conseguem ver que está saindo para a vida lá, pessoal. Olha, olha. Corri, mas não deu tempo não. Me roubou. Corri, ali, pessoal. Mas não deu tempo não. Limpou. Me roubou. Antes eu chegar lá. Já levou para o carrador ainda. Mais umzinho aqui, pessoal. Vai para a vida, ó. Filhinho de mim. Olha aí. Barriga amarelona. Vai para a vida, ó. Tem outro camarãozinho aqui. Vamos ver, pessoal. Camarão. Isso não dá para ir para a vida, não, né, pessoal. Isso aqui não, né, pessoal. Olha só, pessoal. Isso aqui é criado. Olha aqui. Olha aqui, ó. Bichão, pessoal. Aí, pessoal. Isso aqui não dá para ir para a vida, não, né. Isso aqui a gente vai guardar aí para a gente, né, fazer um frito dele, pessoal. Olha só que bitelo. Ó. Fazer um frito, pessoal. E merece um frito, ó. Engoliu o anzal, ó. Engoliu. Engoliu o anzal, pessoal. Vou tirar aqui. Tirar aqui, pessoal. Eu volto mostrando isso aí. Aí, ó. Tirei o bezerrão aqui, ó. Aí, ó. Aí, pessoal. Tirei o sepão, ó. Opa. Aí, pessoal. Bonito, né? Bonito. Dá para o frito, tá? Ó. Como é que, ó. Enche a tela, ó. Viu? Como é que enche a tela, ó. Vamos buscar mais. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Vou guardar ali. Daqui a pouco estou voltando aí, pessoal. Vai para o outro aí, pessoal. Mais um aí. Vai para a vida também. Está pequeno, ó. Olha aí. Está pequeno. Sezinho está pequeno. Beauty. Tirar aqui, pessoal. Ficar mais aqui. O pessoal está vindo ali, ó. Ó. Acho que é ir embora lá. O pessoal está vindo ali, ó. Aí, pessoal. Desceu ali, ó. Fez a festa aí, pessoal. Está vendo, ó. O negócio é mudar a estratégia. Mudar de ponta, ó. Está vendo? Foi no pesqueirinho ali, ó. Rapidinho, ó. Pegou um monte, ó. Está vendo? Barriga, pessoal. Barriga. Barriga rosada aí, ó. Está vendo, pessoal? Está alvada, ó. Não dá nem para levar. Está vendo, ó. Aí. Deixa eu jogar ali para criar, ó. O pessoal vem ali. Vou jogar mais uma. Põe se eu pego um em antidez. Em antidez. Em antidez. Chegar aqui, ó. Ó. Olha lá, pessoal. Olha para a vida, ó. Ó. Tudo arrumado ali. Eu segurei isso um bocadinho. Se eu chegar ali e pedir para mostrar o peixe, vão ter que desarrumar. Mas, ó. Pegamos um peixinho. Deu para salvar o frio. Aí, pessoal. O resultado da pescaria, ó. Ainda foi positivo, ó. Não filmei lá que eu saí com um bocadinho depressa. Está lá, pessoal. Que eu tenho um compromisso que eu vou ter que sair agora, agir agora, tarde, ó. Aí, não filmei lá. Os peixes que foram pescados, ó. Está vendo, ó. Isso aqui é fóreos que eu soltei lá. Mas eu só não filmei lá porque eu ia ter que sair, ó. Mas, aqui, ó. Olha o resultado da pescaria aqui, ó. Foi show, né, pessoal. É fóreos que eu soltei lá, ó. Está vendo, ó. Então, ó. Agradecer a você que acompanhou nós aí. Você que ficou com nós na pescaria aí. Está bom? Obrigado aí por ter nos... É... Obrigado por ter nos acompanhado aí. Tá? Deixa o seu like. Se inscreve no canal aí. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Está bom, pessoal? Obrigado a vocês aí. Deus continua abençoando vocês. Seu like. Está bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Obrigado.